The Pilgrim Books apresenta Chamados para Criar Um convite bíblico para criar, inovar e arriscar Por Jordan Raynor Narração Caio César Introdução Deus foi o primeiro empreendedor. Ele criou a partir do nada. Ele estabeleceu ordem no caos. Ele criou para o bem dos outros. Antes de a Bíblia nos dizer que Deus é amoroso, santo ou misericordioso, aprendemos que Ele é criativo. Nós fomos feitos a imagem do primeiro empreendedor. Assim, quando seguimos o seu chamado a criar empresas, ONGs, artes, músicas, livros e outros produtos, nós não estamos apenas fazendo algo bom para o mundo, mas estamos fazendo algo divino. Isso é importante porque valida o desejo profundo das nossas almas para criar. Se você já sentiu que o seu trabalho como empreendedor ou criador cristão é qualquer coisa menos que serviço divino ao mundo, este livro é para você. Se você alguma vez já quis que o seu trabalho parecesse mais uma vocação que um trabalho, este livro é para você. Se você já quis se sentar com dúzias de criadores cristãos para entender melhor como eles conectam a sua fé com o seu trabalho, este livro definitivamente é para você. Este livro começou como uma série de questões que eu acumulei ao longo de anos tentando integrar mais profundamente a minha fé cristã ao meu trabalho como empreendedor e criador. Ao invés de responder todas essas questões por conta própria, eu passei quase dois anos repassando-as a dúzias de empreendedores cristãos por meio de entrevistas pessoais e enquetes. As histórias desses homens e mulheres compõem a maior parte deste livro. Blake Mykoski, fundador da Tom's Shoes, nos ajuda a entender como podemos exercer o ministério sem abandonar uma paixão pelo empreendedorismo. Crystal Wheaton, criadora do Lettering Prayer Journal, esboça a profunda culpa que muitas mães encaram ao seguir tanto o chamado para criar quanto o chamado à maternidade. C.S. Lewis, Arthur Guinness e Scott Harrison da charity Water nos mostram como podemos criar produtos que revelem o caráter de Deus e o amor ao próximo. Os fundadores da In-N-Out Burger, Chick-fil-A e Sevenly demonstram como o Evangelho pode influenciar cada aspecto de como administramos o nosso negócio. Nicole Baker Fogham, fundadora da ONG The Spectations Project, nos mostra como lidar com a tensão entre confiar em Deus e se esforçar para crescer nossas organizações. O escritor de hinos e empreendedor Horatio Spafford providencia um estudo de caso inspirador de como criadores devem responder a inevitáveis adversidades e fracassos. J.R.R. Tolkien e os Inklings exemplificam como a comunidade cristã pode ajudar a renovar nossas mentes no processo criativo. O cofundador da HTC, Cher Wang, demonstra o propósito multifacetado do lucro, enquanto o cofundador da PayPal, Peter Thiel, esboça uma visão do céu que dá profundo significado à nossa criatividade, tanto hoje quanto na eternidade. E essas são apenas algumas das histórias que você encontrará nas páginas a seguir. O nosso fascínio coletivo com o tópico do empreendedorismo aumentou drasticamente no último século. O número de menções da palavra empreendedorismo em livros americanos, contando apenas a última década, já cresceu vertiginosamente. É uma palavra que usamos bastante, mas pode ser difícil de defini-la. O que exatamente é empreendedorismo e quem é o empreendedor? A palavra empreendedor apareceu primeiro num dicionário francês em 1723 para descrever uma pessoa que executa uma tarefa com risco financeiro. Dicionários contemporâneos definem empreendedor de forma parecida. Dictionary.com diz que um empreendedor é uma pessoa que organiza e gerencia qualquer empreendimento, especialmente com fins lucrativos, normalmente com considerável iniciativa e riscos. Merriam-Webster define um empreendedor como quem organiza, gerencia e assume os riscos de um negócio ou empreendimento. Embora essas definições sejam boas, elas deixam a desejar ao não mencionar o ato de criar algo novo que muitas pessoas associam ao trabalho do empreendedor. Hoje, quando ouvimos a palavra empreendedor, o que vem à mente em primeiro lugar são pessoas como Steve Jobs, Oprah Winfrey e Mark Zuckerberg. Ainda que seja verdade que esses indivíduos organizaram e gerenciaram seus empreendimentos com considerável iniciativa e riscos, essas qualidades sozinhas não os tornaram grandes empreendedores. Nós definimos essas pessoas como empreendedores porque eles criaram algo novo. Eles criaram algo a partir de relativamente nada. Eles estabeleceram ordem no caos e, por meio de suas criações, eles amaram e serviram ao mundo. Desse modo, permita-me oferecer uma nova definição da palavra empreendedor que nos guiará a partir daqui. Um empreendedor é quem assume o risco de criar algo novo para o bem dos outros. Com essa definição, Jobs, Winfrey, Zuckerberg e outros que tradicionalmente se identificam como empreendedores se encaixam bem. Mas essa definição não abrange apenas os candidatos mais óbvios. Essa definição inclui criadores com diferentes níveis de fama, fortuna e de toda sorte de local, profissão, tamanho da empresa e setor produtivo. Inclui empregados de empresas, fundadores de ONGs, mães empreendedoras, estudantes querendo fazer algo novo, donos de pequenas empresas e um número crescente de profissões chamadas criativas. Fotógrafos, pintores, músicos, escritores, donos de lojas colaborativas, designers, arquitetos e chefes de cozinha. Todos que arriscam capital financeiro e social para criar algo novo para o bem dos outros. Como alguém que entra nas definições tradicionais tanto de empreendedor quanto de criativo, para mim sempre houve uma conexão clara entre empreendedorismo e criatividade. A meu ver, criar um novo negócio não é diferente de compor uma música. Ambos exigem criar algo do nada, estabelecer ordem no caos e formar algo para o bem dos outros. Eu acho que Steve Jobs entendia muito bem essa conexão. Provavelmente o empreendedor mais visionário e de maior sucesso do século XX, Jobs amava música. Eventualmente isso se manifestou no lançamento do iPod, mas muito antes disso, Jobs já conectava música com seu trabalho, como empreendedor na área de tecnologia. Em 1988, Jobs estava se preparando para lançar seu tão esperado Next Computer. Famoso por ser obcecado com cada detalhe de cada evento de lançamento, é interessante que Jobs tenha escolhido o Louise M. Davis Symphony Hall em San Francisco como o palco para lançar a sua mais nova máquina. Na cinebiografia de Jobs feita por Aaron Sorkin, ele retrata uma conversa acalorada entre Jobs e o seu cofundador na Apple, Steve Wozniak. Em pé entre estantes de partitura no fosso da orquestra, Wozniak diz a Jobs, você não consegue escrever uma linha de código, você não é engenheiro, você não é designer. Então, como que eu leio dez vezes por dia que Steve Jobs é um gênio? O que você faz, afinal? Jobs responde, eu sou maestro. Para explicar seu trabalho como empreendedor, Jobs usou uma metáfora musical. Quer você se identifique como empreendedor, quer como criador, este livro é para você. Para Jobs e para mim, estes rótulos são essencialmente a mesma coisa. Minha história Eu nem sempre me considerei um empreendedor, mas, olhando para a minha breve vida, eu tenho 30 anos durante a escrita deste livro, esse rótulo provavelmente é a melhor maneira de descrever o meu perene desejo criativo. Eu comecei o meu primeiro negócio quando eu tinha 9 anos, vendendo figurinhas de beisebol no meu quarto. Era um negócio terrível, já que minha estratégia de aquisição de clientes dependia totalmente da hospitalidade dos meus pais. Na oitava série, o meu espírito empreendedor assumiu nova forma, enquanto eu observava a eleição de 2000, impressionado com o romantismo que caracteriza o lançamento, crescimento e queda de campanhas eleitorais para presidente, não muito diferentes de uma startup. Essa eleição me introduziu no mundo das carreiras políticas. Aos 17 anos, tive o meu primeiro emprego de verdade, organizando uma campanha eleitoral na minha cidade, Tampa, na Flórida. Depois de vencer essa eleição, eu pensei que estava viciado em política, mas depois de outros trabalhos políticos na faculdade e uma experiência incrível de trabalhar na Casa Branca, eu percebi que o que eu amava não era a política e campanhas eleitorais, era criar algo do nada e vencer. Era o empreendedorismo. Quando eu me formei pela Florida State University, na primavera de 2008, eu tinha duas ofertas de emprego para avaliar. Trabalhar para a campanha presidencial de John McCain ou liderar uma startup de tecnologia e política. Foi fácil escolher. Eu comecei a jornada de empreendedor e nunca olhei para trás. Depois de gerenciar uma empresa de outra pessoa por um ano e meio, eu decidi fundar a minha, uma agência de marketing digital que servisse a campanhas eleitorais, causas sociais e empresas. Em 2011, a minha empresa foi adquirida por uma agência digital enorme de Washington, D.C. Depois de ficar mais de um ano na empresa recém-adquirida, eu estava pronto para fundar outra startup. Em 2012, meus cofundadores e eu lançamos a Cities Investor, que é hoje a maior fornecedora de software de crowdfunding para municípios nos Estados Unidos. Foi durante a construção de Cities Investor que eu comecei a questionar seriamente o meu chamado e se eu estava ou não servindo ao Senhor pelo que eu considerava naquele tempo como um trabalho tão secular. Eu cresci na igreja e me formei numa escola cristã onde parecia que todo pastor e preletor sugeria que, se eu amasse de verdade ao Senhor, se eu fosse dedicado de verdade a Cristo, eu estaria no Ministério de Tempo Integral ou viveria numa cabana a milhares de quilômetros da minha casa. Ao mesmo tempo, eu cresci observando meu pai e meu avô viverem a sua fé por meio de seu trabalho como empreendedores. Eu estava em conflito, para dizer o mínimo. No verão de 2014, eu comecei a sair das operações cotidianas da Cities Investor e, como você lerá mais adiante neste livro, eu não tinha muita certeza de onde Deus queria que eu estivesse no próximo capítulo na minha carreira. Por um lado, eu sabia muito bem que Deus tinha me dado uma paixão pelo empreendedorismo, o dom de ser bom no que eu fazia e oportunidades para exercer esse dom em amor ao próximo. Por outro lado, eu me perguntava se não seria um uso do meu tempo que glorificaria mais a Deus e seria mais relevante para a eternidade canalizar essas paixões e habilidades para trabalhar num contexto mais explicitamente evangélico, como plantar uma igreja. Depois de muita oração, estudo da palavra de Deus e comunhão com outros crentes, eu decidi que o caminho que o Senhor me entregara tinha sido o chamado para criar. Em 2014, eu fundei uma nova empresa para ajudar empreendedores a lançar e crescer as suas empresas. Eu chamei essa empresa de Vocario, combinando as palavras em latim vocatio e creio para formar o significado de chamado para criar. Em 2016, eu comecei uma licença por tempo indeterminado para ser CEO de uma das empresas de crescimento mais rápido no portfólio da Vocario, uma startup já financiada por Venture Capital, chamada Threshold 360. O que esperar deste livro? Este livro é resultado de quase dois anos de pesquisa e de dúzias de conversas sobre outros empreendedores cristãos para responder às minhas próprias perguntas sobre o chamado para criar e que, espero, serão suas também. Como o caráter criativo e empreendedor de Deus nos capacita para imitarmos a Ele? O meu trabalho como empreendedor e criador realmente glorifica tanto a Deus quanto o de um pastor ou de um missionário em tempo integral? Quais são as perguntas certas a fazer quando tentamos discernir aonde Deus me chamou para trabalhar? Como é criar não para fazer o meu nome grande, mas para glorificar aquele que me chamou para criar e amar ao próximo? Como reconhecer o meu trabalho como um chamado de Deus pode mudar minhas motivações para criar, o que eu crio e como eu crio? Quais são os desafios singulares ou particulares dos que são chamados para criar e qual é a maneira apropriada de lidar com eles? Qual é o propósito do lucro? Como posso usar meu trabalho como empreendedor para cumprir o mandamento de Jesus de criar discípulos? Enquanto o meu trabalho pode importar agora, as minhas criações vão perdurar por toda a eternidade? Minha abordagem neste livro é muito mais narrativa do que teórica para responder essas questões, trazendo histórias ilustrativas de mais de 40 homens e mulheres que atenderam ao chamado de Deus para criar. Este livro não é um manual. Ele é uma compilação de histórias cativantes que retratam o que significa ser chamado para criar. O livro é organizado em quatro partes. A parte 1 lida com a questão do chamado, um termo carregado e muito mal compreendido na igreja hoje. Nessa sessão, vamos nos aprofundar mais no caráter criativo de Deus, explorar a bondade inerente do trabalho e esboçar uma série de perguntas práticas para nos ajudar a discernir o nosso chamado. Na parte 2, vamos examinar como seguir o chamado para criar impacta as nossas motivações para criar, os produtos que escolhemos criar e como integrar o Evangelho de forma holística a nossos empreendimentos, começando com a busca por excelência em tudo o que fazemos e priorizando mais as pessoas que o lucro. Como veremos, o nosso trabalho pode ser um chamado apenas se alguém nos chama para ele e trabalhamos por esse alguém e não para nós. A parte 3 lida com os contratempos singulares ou mais específicos para o empreendedor cristão. Entre eles, lidar com a tensão entre confiar em Deus e correr para fazer tudo dar certo em nossos projetos, responder a adversidades e fracassos e como nós cristãos precisamos renovar continuamente as nossas mentes por meio de comunhão frequente com Deus, nossos colegas e outros crentes. Na parte 4, vamos confrontar aqueles chamados para criar perguntando sobre como podemos criar discípulos pelos nossos esforços, como devemos nos relacionar com o lucro e como o que criamos hoje perdurará para a eternidade quando deixaremos nossas criações aos pés do primeiro empreendedor à medida que ele constrói sua obra-prima final, os novos céus e a nova terra. Ao ler este livro, sem dúvida, você vai querer tirar um tempo para refletir sobre os princípios de cada capítulo e sobre como aplicá-los a seus esforços. Para facilitar, eu desenvolvi um guia de estudos para o Chamados para Criar com questões instigantes ao final de cada capítulo para acompanhá-los. Agora, você está pronto para ouvir as histórias de dúzias de empreendedores e criadores cristãos? Você está pronto para abraçar o chamado de Deus para criar? Você está pronto para pensar de forma mais profunda sobre o que significa reimaginar o seu processo criativo como adoração àquele que te chamou para criar? Então, vamos começar. Parte 1 Chamado 1 O primeiro empreendedor Você já ouviu um sermão tão poderoso que te levou a dirigir 16 horas para agradecer pessoalmente ao pastor por mudar sua vida com as palavras dele? Foi o que Christine Joy Taylor fez. Em 2008, Jerry King, um pastor de Mansfield, em Ohio, fora convidado para pregar na igreja de Taylor, em Tampa, Florida. Ele compartilhou o seguinte no púlpito. Deus se apresenta na Bíblia em primeiro lugar como Deus Criador. Ele poderia começar essa história de várias maneiras diferentes, mas o modo como ele escolheu dizer seres humanos, este sou eu, eu quero que primeiro saibam isto sobre mim, é este. Eu sou o Deus Criador. Então, os primeiros capítulos de Gênesis começam com o desdobrar dessas histórias de Deus em ação, criando tudo do nada, trazendo a existência a cada estágio, a cada dia, tudo o que existe. Se você é uma daquelas pessoas que tem mais criatividade, você tem um lugar no povo de Deus e na humanidade. Você é importante. Venha, se aproxime. Venha com o que você tem. Não ouse deixar isso de fora. Não se acanhe em orgulho arrogante. Com humildade sã, traga suas coisas. Outras pessoas vão precisar. Essas palavras trouxeram um sobressalto ao espírito de Christine Joy Taylor e lágrimas aos seus olhos. Como empreendedora, pintora e fotógrafa, Taylor sempre fora criativa, mas até ouvir esse sermão, ela nunca entendera que, quando ela criava, ela estava imitando o seu Criador. Durante toda a minha vida, eu sempre soube que era criativa, mas não validava o meu trabalho criativo como sendo um chamado de Deus. A criatividade estava sempre às margens, ela disse. Esse sermão me fez valorizar mais a criatividade no meu espírito, de forma a não pensar mais nela como algo marginal, mas como tendo valor central e infinito, porque fomos feitos à imagem de Deus. Dias depois desse sermão, Taylor estava compartilhando quão impactantes essas verdades foram com uma amiga que também ficou comovida com as palavras do pastor King. As duas mulheres decidiram que, assim como King lhes validara, elas precisavam validar a ele e seu ministério. Então, elas pediram que sua congregação escrevesse cartas para King compartilhando o impacto que as palavras dele tiveram nas suas vidas. Com as cartas em mãos, elas entraram no Civic de Taylor e dirigiram 16 horas de tempo a Flórida até Mansfield, Ohio, para entregar pessoalmente as cartas de agradecimento. Por que esse sermão causou uma resposta tão radical nessas duas mulheres? Eu penso que é porque na igreja frequentemente ouvimos que Deus é amoroso, santo, onipotente, soberano, justo, misericordioso e fiel. Mas raramente ouvimos, se é que ouvimos, que Deus é empreendedor. Contudo, como King sugerira, essa é a primeira característica revelada sobre Deus na Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1, 1 a 3. Se você é como eu, você leu essa passagem tantas vezes que pode ser fácil perder de vista a magnitude do que está acontecendo aqui. No princípio, a terra era sem forma e vazia, versículo 2. Só quando Deus tomou a iniciativa, que o vazio sem forma começou a se preencher. Deus criou algo do nada. Ele trouxe ordem para o caos. Deus foi o primeiro empreendedor. O primeiro empreendedor. Como vimos na introdução, empreendedor é quem assume riscos para criar algo novo para o bem dos outros. De acordo com essa definição, o Criador do Universo certamente se qualifica como o primeiro empreendedor. Em Gênesis, Deus claramente está criando algo novo. Em seis dias, Ele criou os céus, a terra, a luz, a tarde, a noite, o céu, a terra, o mar, as plantas, o sol, a lua, as estrelas, os animais e os seres humanos. Tudo isso era completamente original, já que a terra era sem forma e vazia antes de Deus criar tudo pela fala. C.S. Lewis fornece uma ilustração no sobrinho do mago, dando aos leitores uma visão privilegiada de Aslam, o leão que representa Deus, trazendo a terra de Nárnia à existência por meio do canto. À medida que os personagens entram no que virá a ser Nárnia, um deles observa que aqui é um mundo vazio, aqui é nada. Lewis continua, e de fato parecia mesmo nada. Não havia uma única estrela, era tão escuro que não se enxergavam, tanto fazia ficar de olhos abertos ou fechados. A escuridão em cima cintilava de estrelas. Elas não chegaram devagar, uma por uma, como fazem nas noites de verão. Um momento antes, nada havia lá em cima, só a escuridão. Num segundo, milhares e milhares de pontos de luz saltaram estrelas isoladas, constelações, planetas, muito mais reluzentes e maiores do que em nosso mundo. Não só Deus criou algo novo, mas igualmente importante para a nossa definição de empreendedorismo, Ele criou algo para o bem dos outros. Você já se perguntou por que Deus criou o mundo e a humanidade? Ele certamente não precisava. Então, em certo sentido, Deus parece ter criado só pela alegria de fazê-lo. À medida que você lê Gênesis 1, você não pode deixar de imaginar Deus se divertindo ao trazer tudo à existência, pontilhando as estrelas no céu e derramando os oceanos. Deus criou porque Ele queria. Mas por que Ele queria criar? O grande teólogo Jonathan Edwards certa vez disse, O que Deus queria na criação do mundo, o fim supremo que Ele tinha em vista era a comunicação de si mesmo, pretendida por Ele desde toda a eternidade. Se Deus é a fonte de toda a bondade, então, revelar a si e o seu caráter a nós é uma das coisas mais amorosas que Ele poderia fazer. Então, Deus parece ter criado para o bem dos outros ao revelar o seu caráter, mas Gênesis sugere uma segunda forma em que o primeiro empreendedor amou a outros por meio do seu criar. Em Gênesis 1, 26, encontramos a palavra nossa pela primeira vez na Escritura, indicando que o Deus da Bíblia é um Deus trino, subsistindo como Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de Deus trazer o mundo à existência, a trindade gozava de perfeita comunidade, submetendo um ao outro, amando um ao outro, servindo um ao outro por toda a eternidade. A oração de Jesus antes da crucificação nos dá um belo vislumbre do relacionamento dentro da trindade. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho para que também o Filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, 1 a 5. A trindade nos mostra como a divindade é orientada ao outro. Deus não é egoísta. Há entrega mútua, constante, entre os membros da trindade. Então, é plausível pensar que uma das razões primárias para Deus criar era compartilhar conosco o amor perfeito que a trindade experimenta por toda a eternidade. Sua criação foi uma maneira de nos servir, fazendo-nos a sua imagem para que pudéssemos experimentar um vislumbre da alegria que ele sempre teve. Finalmente, embora Deus claramente tenha criado algo novo para o bem dos outros, o Deus onipotente realmente se arriscou quando ele criou? Como o pastor Timothy Keller compartilhou com um grupo de empreendedores cristãos, vocês podem perceber os riscos e os custos desde o princípio. Deus fez o mundo cheio de seres humanos a sua imagem, seres humanos com livre arbítrio. Então, Deus fez o mundo sabendo o que iria custar para ele, sabendo o que iríamos fazer, sabendo que o filho dele viria ao mundo e passaria pelo que passou. Uma das características mais essenciais para o empreendedorismo é o risco. Quando rearranjamos a criação de um jeito diferente para trazer à luz algo novo, há uma tremenda quantidade de incerteza. Não somos oniscientes e assim não sabemos se nossas criações vão dar certo ou não. Mas Deus é onisciente. Ele realmente sabe de tudo. Quando Deus criou a humanidade, ele sabia exatamente quais os riscos ele estava tomando e, mesmo assim, ele criou por um desejo de compartilhar seu amor conosco. Há mais uma diferença entre o ato criativo de Deus e o nosso que precisamos notar antes de prosseguir. Em Gênesis 1, 1, quando se fala pela primeira vez que Deus criou, a palavra hebraica utilizada nos manuscritos originais é bara, que significa criar, carregando a conotação de criar algo do nada. Quando Deus começa a agir no relato da criação, a terra era sem forma e vazia, sem nenhum material que Deus pudesse utilizar. Embora a música Beautiful Things esteja correta em dizer que Deus faz coisas belas a partir do pó, Deus também é o único que faz coisas belas a partir de absolutamente nada. É diferente da forma que os seres humanos criam, rearranjando matéria-prima e recursos, dinheiro, tempo, bens físicos, etc., para fazer algo novo. Mas como Andy Crouch, editor executivo da Christianity Today e autor de Culture Making, aponta, a diferença não é tão grande quanto você pensa, pois todo ato criativo envolve trazer à existência algo que não estava lá antes. Toda criação é ex nihilo, a partir do nada, mesmo quando o mundo é o seu ponto de partida. Algo é adicionado em todo o processo criativo. Isso é bem claro no mundo da arte, onde a matéria-prima de tinta e tela se torna um bem mais do que você poderia imaginar. Até a pintura de uma criança de cinco anos é mais que a soma de papel e tinta. Mas o criar, fazer maravilhosamente algo a mais do que havia antes, também acontece quando um chefe prepara uma omelete, quando um carpinteiro monta uma cadeira, quando uma criança faz um anjo na neve. O relato da criação claramente revela Deus como infinitamente criativo e empreendedor. Mas Deus não revela essas características para nós somente em Gênesis. Por toda a escritura, Deus mostra o seu caráter empreendedor em cada um dos membros da trindade, pai, espírito e filho. O Espírito No livro da Bíblia, imediatamente depois de Gênesis, onde lemos o relato de como o primeiro empreendedor criou o mundo, encontramos um homem chamado Bezalel, que precisa ser capacitado pelo Espírito Santo para construir o tabernáculo, uma habitação para Deus na terra. O autor de Êxodo diz, Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés, Eu designei Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá e o enchido Espírito de Deus, dando de sabedoria, entendimento e habilidade em toda atividade artística, para criar obras artísticas e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lavrar pedras de engaste e fazer entalhe em madeira, enfim, para trabalhar em toda atividade artística. Êxodo 31, 1 a 5 Bezalel era empreendedor e artista, sendo comissionado pelo próprio Deus. Mas antes de Bezalel começar o trabalho de reorganizar a matéria-prima de ouro, prata, bronze, pedra e madeira para criar algo novo, Deus teve de enchê-lo com seu espírito. Por quê? Porque Deus é o primeiro empreendedor e a fonte de toda criatividade e engenhosidade. A fim de Bezalel criar o tabernáculo do Senhor, ele precisa mais da semelhança de Deus. Para entender melhor o que está acontecendo nesse trecho de Êxodo, precisamos observar que o tabernáculo era uma representação física do jeito que o universo deveria ser, com Deus no centro. O design do interior do tabernáculo direcionava os adoradores ao santo dos santos, um cômodo fechado onde os israelitas acreditavam que Deus existia fisicamente. O tabernáculo era essencialmente um universo à parte, com tudo apontando para Deus. Então, quando Deus chamou Bezalel para criar o tabernáculo, ele estava sendo convidado a imitar a criação da terra por Deus, glorificando assim a Deus ao emular o seu Espírito Criador. O Carpinteiro Quase 500 anos depois de Bezalel usar suas habilidades concedidas por Deus para criar a habitação de Deus, o próprio Deus veio à terra como humano e gastou 85% de sua vida profissional utilizando competências semelhantes às de Bezalel para administrar uma pequena empresa. A Bíblia nos dá poucos detalhes da vida de Jesus entre as idades de 12 e 30 anos, quando iniciou seu ministério público. Uma das únicas coisas que a Escritura observa sobre este importante período de tempo é que ele era conhecido em sua comunidade por seu trabalho como carpinteiro, Marcos 6, 3. Isso é impressionante. A única coisa que a Bíblia nos diz sobre o que Jesus estava fazendo durante metade de sua vida era trabalhar. Mas Jesus não estava fazendo qualquer trabalho. Ele estava fazendo um trabalho criativo de empreendedor, revelando para nós essa importante característica de seu Pai e, na verdade, de toda a trindade. Embora muitos cristãos saibam que Jesus era carpinteiro, o nosso entendimento moderno dessa vocação pode não se alinhar muito com o trabalho que Jesus realmente fazia. Como o estudioso bíblico Dr. Ken Campbell nos alerta, o termo grego tekton, que a maioria das nossas versões bíblicas traduzem como carpinteiro, em Marcos 6, 3, pode ser mais precisamente traduzida como construtor, alguém que trabalha com pedra, madeira e, às vezes, metal, para criar algo novo para o bem dos outros. Jesus, junto com seu pai terreno, José, possuía uma pequena empresa familiar, negociando ofertas, comprando insumos, completando projetos e contribuindo para a renda da família. Na cultura judaica do século I, eram artesãos e trabalhadores manuais como Jesus que eram o equivalente antigo a pequenas empresas independentes hoje em dia e poderiam ser considerados como empreendedores atualmente. Desde o princípio dos tempos, Deus sabia que Jesus seria enviado à terra para ser criado por Maria e José, como criador e empreendedor. Dada a trajetória da vida de Jesus e seu propósito final para vir à terra, esse fato nos deve fazer parar para pensar. Doutor Klaus Isler, professor de teologia na Biola University, pondera dizendo Poderia ter sido importante para o Messias, como para o profeta Samuel e João Batista, crescer numa família de linhagem sacerdotal. Ele poderia dedicar dias à oração e ao estudo da Escritura, bem como ter acesso diário aos arredores do templo. Ou talvez o Messias poderia ter sido criado numa família farisaica, como o apóstolo Paulo. Mas Deus não escolheu colocar Jesus numa família sacerdotal ou farisaica. Jesus foi colocado numa família que era dona de uma pequena empresa, onde por 20 anos ele revelaria o caráter de Deus, o caráter dele, como empreendedor, criando coisas novas para o bem dos outros. Por todo o Novo Testamento, Jesus fala de seu desejo de glorificar a Deus, o Pai. Glorificar é uma daquelas palavras de igreja que são utilizadas sem ter um significado muito claro. Como o pastor John Piper diz, glorificar a Deus simplesmente quer dizer refletir a sua grandeza ou revelar suas características a outros. Assim, uma das razões primárias de Deus escolher se humilhar e vir à Terra como ser humano era para que Jesus pudesse revelar o caráter de Deus por meio de falas e maneirismos humanos para que pudéssemos entender melhor. Em apenas três anos de ministério público, Jesus revelou incontáveis características de seu Pai. Para a mulher no poço, Jesus mostrou que Deus é onisciente. Para os cinco mil, Jesus mostrou que Deus é o nosso provedor. Para Lázaro, Jesus nos mostrou que Deus é o doador da vida. E na cruz, Jesus mostrou que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele sacrificou o Seu único Filho a fim de passar a eternidade conosco. Se Jesus foi capaz de revelar tanto do caráter de Deus num período relativamente curto de tempo, o fato de que Jesus gastou vinte anos revelando o Espírito criativo e empreendedor de Deus deveria nos pegar de surpresa. Até a morte e ressurreição de Jesus revelam o caráter criativo de Deus. Lemos em 2 Coríntios 5,17 que, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. É na cruz que vemos o empreendimento final de Deus deste lado da eternidade. O investimento que Deus fez no princípio dos tempos ao criar um mundo para nós tinha um risco supremo. Na cruz, esse risco se concretizou integralmente, mas os dividendos obviamente valeram o investimento. Por meio da nossa confiança no sacrifício de Jesus como a única expiação pelos nossos pecados, Deus nos fez nova criatura, justos aos seus olhos, capazes de passar a eternidade com Ele. Co-criadores No primeiro Natal de minha filha, minha esposa e eu compramos um piano de um quarto de cauda em miniatura para ela. Na manhã de Natal, embrulhamos ele numa grande bacia vermelha e o colocamos entre a árvore de Natal e o meu piano de um quarto de cauda de tamanho real. Quando sentamos a minha filha no piano dela pela primeira vez, ela bateu nas teclas o mais forte que podia, fazendo ecoar uma cacofonia enquanto trajava o maior sorriso que uma boca desdentada de quatro meses poderia ter. A sua alegria instantaneamente se tornou a nossa alegria. Essa alegria tinha duas dimensões. A primeira, como qualquer das milhares primeiras vezes que uma criança experimenta no seu primeiro ano de vida, era que eu estava jubiloso por ver a minha filha experimentar o Natal e tocar o seu próprio pianinho pela primeira vez. Mas por causa do meu amor pessoal pela música e do papel significativo que o piano desempenhou na minha vida, havia uma segunda dimensão para a minha alegria. Ao observar minha filha brincar com as teclas do seu piano, eu me enxerguei nela. Ela estava inconscientemente refletindo uma pequena parte do meu caráter e personalidade pela primeira vez. A alegria que eu senti naquele momento deve ser uma fração da alegria que Deus experimenta quando vê seu caráter refletido nos seus filhos. Como vimos, durante toda a história, Deus se revelou como criador e empreendedor. E, ao voltarmos para Gênesis, vemos Deus nos chamando para sermos co-criadores com Ele, para que possamos lhe alegrar ao refletir o seu caráter. O que Deus criou em seis dias é impressionante, mas é igualmente surpreendente o que Ele não criou. Ele criou animais, mas não lhes deu nomes. Ele criou terra, mas não criou sistemas de irrigação. Ele criou estrelas, mas não criou um app de iPhone que nos permite apontar um computador que cabe no seu bolso para elas e ver no céu seus nomes. Depois de trabalhar por seis dias, Deus deixou a terra bem subdesenvolvida e sem cultivo. Ele criou uma tela e então nos chama a preenchê-la junto com Ele. Vamos voltar a Gênesis 1 com a criação final de Deus no sexto dia. A característica dominante que Deus revelou sobre si até esse ponto na Escritura é que Ele é Criador. Então, quando os seres humanos são criados à sua imagem, a implicação lógica é que eles serão caracterizados pela criatividade de seu Criador. Como Piper diz, Quando o primeiro capítulo da Bíblia diz E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Gênesis 1, 27, qual é o ponto? O ponto de uma imagem é refletir. Imagens são feitas para retratar o original, apontar para o original, glorificar o original. Deus fez humanos à sua imagem para que o mundo pudesse ser preenchido por refletores de Deus, imagens de Deus, sete bilhões de estátuas de Deus, para que ninguém deixasse de entender o ponto da criação. Ninguém, a não ser que fosse totalmente cego, poderia deixar de entender o ponto da humanidade, a saber, Deus. Conhecer, amar, mostrar a Deus. No entanto, caso tenhamos perdido de vista a intenção de Deus de imitarmos o seu caráter criativo, Ele utiliza as suas primeiras palavras à humanidade para descrever o seu trabalho, um chamado explícito para criar. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhes mais, Eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Eles vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera e era muito bom. E foram-se a tarde e amanhã, o sexto dia, Gênesis 1, 28 a 31. Antes do primeiro empreendedor tirar um dia de folga, ele coloca em prática um plano de criar o homem e a mulher à sua imagem e os chama para criar. À primeira vista, o mandamento nesta passagem pode parecer um simples chamado para reprodução, mas como Keller aponta, o chamado é muito mais que isso. Primeiro, recebemos a ordem de encher a terra, crescer em número. Embora, em geral, Deus ordene que as plantas e animais se multipliquem, Gênesis 1, 11, 20a, 20b, 22 e 24, os seres humanos recebem não só a ordem de fazer isso, versículo 28a, mas também recebem uma descrição detalhada de tarefas sobre como fazer isso, versículo 28b e 29. Em outras palavras, apenas os seres humanos recebem a ordem de se multiplicar como um meio de encher a terra propositadamente. Mas por que isso seria um trabalho? Não é simplesmente um processo natural? Não exatamente. O fato de seres humanos encherem a terra significa muito mais do que plantas e animais encherem a terra. Significa civilização, não apenas procriação. A impressão é que Deus deseja mais do que meramente aumentar a quantidade de indivíduos da espécie humana. Ele também quer que o mundo seja povoado por uma sociedade humana. Deus nos criou para sermos co-criadores com Ele, para fazermos as coisas que Deus fez na criação, trazer ordem para o caos, criar coisas novas para o bem dos outros. Deus está nos chamando para termos espírito empreendedor. O presidente do Fuller Seminary, Richard Mao, coloca da seguinte forma. Deus é empreendedor. Ele investiu seus recursos com grande custo para si. Ele deu espaço no universo para nós. Então, se você vê uma necessidade humana não atendida, você vê um talento que pode atender essa necessidade. Se você investe os seus recursos para que o talento encontre a necessidade, e você cria novo valor no mundo, novos bens compartilháveis, melhor qualidade de vida ou florescimento de comunidades humanas, então o que você fez não foi só piedoso, foi divino. Como vimos, Deus foi bem longe para demonstrar o seu caráter criativo e empreendedor ao longo de sua palavra. Mas enquanto a Escritura claramente trata a imitação do seu caráter como o piedoso e divino, a Igreja explícita e implicitamente vê o trabalho de criadores como secular e menos espiritual que o trabalho do pastor ou do missionário em tempo integral. Por quê? Essa é a próxima pergunta que iremos responder. Sua vez de criar. Pense. Como o mundo seria diferente se os cristãos entendessem e celebrassem o caráter de Deus como criador e empreendedor? Que implicações práticas decorrem do fato de que Jesus passou 80% de sua vida profissional fazendo trabalho criativo e empreendedor? Depois de ler este capítulo, o que você diria a um cristão que implícita ou explicitamente diminui o papel da criatividade desempenhada na vida cristã? Reflita. Escolha um dos versículos bíblicos citados neste capítulo que você considera particularmente profundo. Escreva o versículo num papel e medite sobre ele no processo. Escreva uma verdade, ideia ou citação deste capítulo que você quer deixar gravada na sua memória. Ore. Escreva uma oração ao primeiro empreendedor em resposta a este capítulo. Louve-o por sua gloriosa criatividade e chamado para cocriar com ele. E aí Obrigado.